Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. E nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre o mais novo RPG sendo trazido aí pela Mihoyo, né? A mesma dona do Genshin Impact, o gacha mais famoso do mundo, e também dona do Hokkaim Impact 3. Então, ela tá trazendo aí um novo RPG, tá com o beta aberto, a inscrição pelo menos, né? Não tem a data exata aí pro seu beta. E você já pode ir lá se inscrever e tentar a sorte pra poder participar deste beta. Ao que tudo indica, o jogo vai ser lançado de maneira global, e eu tenho alguns detalhes aí pra mostrar aqui pra vocês. O trailer tá rolando aí, essas são imagens do jogo, tá? Eles mesmos avisam que são imagens do beta, não quer dizer que vai ser o produto final, né? Pode ser que eles mudem algumas coisas depois do beta. E o gráfico é esse mesmo que vocês estão vendo. Então, a gente já vê que a Mihoyo manteve aí a qualidade gráfica, tá? Além disso, e o game vai ter uma pegada aí um pouco diferente dos outros títulos. Pelo trailer, dá pra gente ver aí que tem algumas cenas de gameplay. Só que assim, esse é o tipo do trailer que ele me incomoda um pouco, porque não mostra o layout da tela. Não mostra como é que vai ser os botões, não mostra como é que vai ser as skills, não mostra tipo... Ah, cada personagem vai ter 3, 4 skills, não mostra, tá? Então, essa parte aí eu acho um pouco chato, mas dá pra gente já ter uma noção de como que ele vai ser. Bom, basicamente, pelo que eles passaram lá no site também, ele vai ter mapas abertos pra gente tá explorando. Não sei se é muito aberto, tá? Eles não disseram isso. Mas, ele vai ter um combate por turnos. Então, vai ser um GAT aparecido com outros títulos que a gente tem. Por exemplo, você vai ter fazer um time aí com 3 ou 4 heróis. Ou 5, né? Dependendo. E vai enfrentar aí um combate por turnos. E nesse trailer, dá pra gente ver aí, eles mostram algumas skills, ultimate skills também. Tá tudo muito bem feito, muito bonito, né? Vindo da Mihoyo, que ela realmente tem um trabalho de arte aí excepcional. Mas eu espero que esse daí venha com alguns aspectos diferentes, né? Tomara que ele seja aí bem interessante. Então, pelo trailer, a gente já viu que beleza e gráfico não vai faltar. A gameplay é um estilo que a gente... o velho conhecido nosso, né? Um RPG de turnos. Só que, nem sempre é bom, né? Se o cara fizer um RPG de turnos aí muito limitado, pouco skill e tal. Às vezes não fica legal. Fica meio idol. É um negócio que eu não gosto. E vamos ver, né, cara? Quando sair o beta, a gente vai poder saber aí mais alguns detalhes a respeito do game. Pra participar do beta, eu vou deixar o link aí na descrição. É muito simples. Só colocar o seu e-mail, né? Fazer um cadastro. Ou entrar com a conta da Mihoyo, que você já tem, talvez, do Genshin Impact. Pode entrar com ela. Eles vão fazer algumas perguntas aí. Se você tem experiência com outros jogos. Onde você viu o anúncio, né? Então, eles até colocam o Epic Seven. Outros títulos aí, pra saber a sua experiência com jogos similares. Então, eles meio que estão sondando aí. Pra ver o público, de modo geral. Como que vai ser esse beta, né? Eu espero que eu possa participar. Eu vou tentar cadastrar mais alguns e-mails aí. Aí eu posso trazer uma gameplay um pouco mais detalhada aí pra vocês. E vindo aqui no site oficial. Tem mais algumas informações. Pra se inscrever no beta, é só clicar nesse link aqui embaixo, ó. E colocar o seu e-mail. Ou entrar com a conta que você já tenha, né? E eles vão fazer ali aquelas perguntas básicas. Aqui tem alguns personagens. Creio eu que vai ter mais personagens mais pra frente, né? São muito poucos aí pra um gacha. Se for um gacha com time, ainda mais de 4 heróis. Então, tem que ter bem mais personagens que isso aqui. Tá bom? Então, temos o total aqui de 8 personagens, ó. Muito bonitos, né? Tem alguns masculinos. Já legal que eles não focaram aí e deixaram full o waifu, né? Como os caras costumam fazer em alguns jogos. Eu não acho legal. Eu acho bacana ter personagens masculinos também, né? Só mostrar pra vocês aqui os 8 que tem, ó. Então, arte simplesmente maravilhosa, né? Sem comentários. E descendo aqui, tem mais algumas imagens. E também tem um print da gameplay. Eu fiquei um pouquinho pé atrás aí com esse print. Porque ele mostra pra gente aí alguns detalhes. Por exemplo, aqui do lado a gente vê que tem uma barra. Parece ser uma barra de speed, tá? Aqui do lado esquerdo. Aqui embaixo, a gente vê que os personagens só tem uma skill. Cara, eu espero muito que não seja só isso, tá? Eu espero que aqui esteja até o auto ligado, sei lá. Qualquer coisa do tipo aí. Que não tá aparecendo todas as skills. Porque se for um gacha aí com um time aí de 4 heróis. Pra ter 1 skill só, é zoado, cara. É tipo, isso aqui limita demais a estratégia em RPGs de turnos. Então, eu acho que um RPG de turnos tem que ter pelo menos 3 skills. Na minha opinião. Pra se tornar aí algo, no mínimo, interessante. Porque, meu, imagina. Um jogo com 4 heróis, cada um com 1 skill. Aí, você fica lá só clicando pra soltar aquela skill. Cara, é muito chato, né? Muito limitada aí a estratégia. A sua estratégia fica pra você fazer o time, né? Uma formação. E ficar soltando uma skill. Então, nesse caso aí, realmente, é o tipo de jogo que eu não gosto. Eu espero muito que não seja assim, tá bom? Pode ser que o auto esteja ligado. Pode ser que quando carregar. Vocês estão vendo que tá tipo carregando aqui, ó. Eles apareçam mais skills, né? Eu não sei. Tô só especulando aqui. Eu espero muito que não seja só dessa maneira aí. O layout de gameplay. Então, pelo print, a gente vê que pode ser que não seja só isso, né? Não tá mostrando todo o layout aí da tela. Não tem como ser só isso. Deve ter aí mais alguns detalhes. Eles talvez botaram um print aí. Só pra gente ter uma ideia de como que tá ficando em game, né? Mas eu espero muito que não seja só isso. E bom, galera. Acho que basicamente é isso aí. Eu vou ficar de olho nesse game aqui pra vocês. Assim que sair qualquer novidade. Mais alguma gameplay um pouco mais detalhada. Ou as datas aí pro seu beta ou lançamento global. Com certeza, eu vou atualizando vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Droid RPG News. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu!